Começando aqui mais uma Anabassa, direto da Universidade Marketplaces. Hoje eu vou estar mostrando uma novidade bem bacana, tá? São os campos customizados, ou seja, a ficha técnica agora podemos preencher diretamente no Bling. Aqui dentro do teu produto, a gente pode pôr aqui todos os campos customizados, conforme cada categoria, conforme cada canal, ele busca automaticamente. Ou manualmente. Esses campos aqui com asterisco, ele é obrigatório, então você tem que preencher, senão você não consegue fazer a exportação do teu produto para o canal, tá? Os outros campos não é obrigatório, mas se você já deixa tudo preenchido certinho, você manda e aí o teu anúncio fica redondo. Há exemplo no Mercado Livre, que tem lá a questão da porcentagem da ficha técnica, quanto mais preenchido, mais relevância para o teu anúncio lá dentro. Então, deixando aqui tudo preenchido, você não tem um segundo trabalho lá. E com isso a gente ganha bastante tempo. Tá ok? No próximo vídeo, eu vou estar explicando como ativar esses campos customizados. Essa parte dos campos customizados, como eu comentei, ela muda de categoria para categoria. Então, não tem como a gente saber de antemão quais campos que a gente vai precisar para cada categoria. A não ser que, por exemplo, vocês já estão acostumados a vendê-la no Mercado Livre e sabe que para tal determinada categoria precisa de tal, tal campo. Então, assim, seria um jeito de saber antes. Se não, a gente tem que tentar fazer o processo aqui no Bling para poder descobrir quais são esses campos que o sistema mostra. Então, já vou mostrar para vocês como que a gente faz isso. Da mesma forma que a gente dividiu as categorias em três etapas, os campos customizados também a gente faz em três etapas. A gente vai criar o campo, que nem a categoria, a gente vai vincular o campo e depois a gente vai preencher esse campo dentro do produto. Então, vamos lá. Como que a gente vai criar o campo customizado? A gente vem em Preferências, Sistema, Campos Customizados. Aqui eu tenho um campo que eu já tinha criado, não tem problema. E a gente vai clicar aqui em Criar Novo Campo. Nesse momento, a empresa tem uma escolha que ela tem que fazer. Para a gente trabalhar com os campos customizados, tem duas formas de fazer isso no sistema. A gente pode criar os nossos campos manualmente, preenchendo aqui todos os dados que a gente precisa para fazer a criação desse campo. Ou a gente pode deixar o sistema criar o campo sozinho, de forma automática. Normalmente, a gente recomenda deixar o sistema criar o campo sozinho, porque daí é mais fácil e evita que vai dar algum erro. Mas, se a empresa quiser ter um controle maior sobre o que está sendo feito, ela tem a opção de criar esse campo manualmente. Então, por exemplo, que nem eu tenho aqui esse campo chamado Ingredientes, que eu criei manual, a empresa pode criar todos os campos customizados que ela vai querer utilizar. Se não, ela pode fazer da forma automatizada. Aí fica a critério da empresa. Para criar um campo manual, a gente clica aqui em Criar Novo Campo e preenche todos os dados que a gente vai precisar. Então, faz todo o preenchimento dessa tela. Se eu for querer fazer o automatizado, eu preciso criar um campo genérico e aí depois o sistema cria os outros campos com base naquele genérico. Então, eu vou colocar aqui o nome do meu campo, campo genérico, e eu não vou preencher nada, porque eu não vou usar esse campo. Esse é um campo especial, genérico, só para o sistema criar os outros depois. Então, eu vou salvar ele só com o nome, sem preencher mais nada. O campo foi salvo com sucesso, posso fechar aqui. E a gente pode usar esse campo genérico para gerar os campos customizados automaticamente depois. Se a empresa quiser fazer manual, aí ela preenche tudo. Então, por exemplo, Criar Novo Campo. Vou escolher aqui um campo lógico e vou colocar sem fio. Por exemplo, para definir se aquele meu mouse é com fio ou sem fio. Então, a descrição do meu campo é se o mouse possui fio. E o meu agrupador vai ser para a categoria mouse, que eu estou criando esse campo para a categoria mouse. Então, pode ver que eu tive que preencher todos os campos que tinham aparecendo aqui. Aí eu vou salvar. Salvo com sucesso, eu posso fechar. E aí eu fiquei com três campos. O que eu já tinha de antes, o meu campo genérico, que eu vou usar para criar os campos automaticamente, e um campo que eu criei manual para mostrar para vocês como funciona o processo manual. Agora que eu criei os meus campos, eu vou vincular esses meus campos com as minhas categorias. Então, eu vou lá em Preferências, Cadastros, Categorias de Produtos. Eu vou clicar em cima da minha categoria mouse. E aí pode ver que aqui, ele já selecionou o meu campo sem fio, porque eu já tinha vinculado esse campo com a categoria mouse. Então, ele marcou o sem fio aqui e ele liberou todos os campos customizados que existem para essa categoria. Se eu não tivesse feito esse campo manual, ele apareceria desse jeito, sem nada na tela, porque não tem nenhum campo vinculado. Por isso que a gente cria aquele campo genérico, porque a gente tem que colocar pelo menos um campo aqui para o sistema liberar as opções. Então, por isso que a gente, mesmo quando a gente vai fazer o automatizado, a gente cria pelo menos um campo genérico para que quando a gente entre nessa tela, a gente tenha o campo para selecionar. E aí o sistema libera todos os outros campos para a gente utilizar. Então, nesse caso aqui, eu coloco o meu campo genérico ou eu posso deixar o meu sem fio, ele vai liberar essa tela aqui. E aí como que funciona? Esses dois primeiros campos, vocês podem ver que ele tem um sinal de asterisco vermelho aqui. Isso significa que esses dois campos são obrigatórios para essa categoria. Então, se eu quero enviar um produto para o Mercado Livre nessa categoria, eu obrigatoriamente tenho que preencher esses dois campos. Se eu não preencher eles, eu não vou conseguir fazer o envio do produto. Ele vai me gerar erro e eu não vou seguir adiante o processo. Então, a gente sabe que precisa preencher pelo menos esses dois. O resto que tem aqui, eu preencho se eu quero. Provavelmente, se a gente não preencher eles, o nosso anúncio lá no Mercado Livre vai ficar com aquela porcentagem um pouco mais baixa, porque a gente não preencheu todos os dados. Então, normalmente vai ser preenchido tudo, mas obrigatório, obrigatório, para essa minha categoria, seriam apenas esses dois campos. Deixa eu voltar aqui e eu vou entrar nessa outra categoria para mostrar para vocês. Então, olha, por exemplo, essa aqui é uma outra categoria, não tem nenhum campo vinculado. Eu vou escolher o nosso campo genérico. E aí, pode ver que ele liberou aqui. Podem perceber que nessa categoria de águas minerais, por exemplo, não tem nenhum campo com aquele asterisco vermelho. Então, significa que para essa categoria não tem nenhum campo que é obrigatório. Eu não precisaria nem utilizar esses campos customizados se fosse esse o tipo de produto que eu vendo, porque não tem nada que é obrigatório. Já no nosso caso do nosso mouse, aí eu tenho dois campos que são obrigatórios. E aí, como é que eu faço para colocar esses campos aqui dentro? Então, a gente tem duas opções. A gente pode clicar aqui. Por exemplo, cadê o meu sem fio? Aqui, confio. Se eu for aqui no confio, ele vai me dar a opção de selecionar o campo que eu criei manualmente, que é o meu sem fio, ou ele vai me dar a opção de criar um novo campo, que aí é aquele processo automático que eu comentei. Então, aqui nesse confio, eu vou selecionar o meu campo sem fio, que eu já criei manual. Então, eu não preciso criar um outro campo igual. Eu já fiz o processo manual. Vou selecionar ele aqui. E para os meus dois campos obrigatórios, eu vou fazer o processo automático. Então, eu vou clicar aqui em criar novo campo. Ele já vai aparecer na tela com tudo que precisava preenchido. Só clica em salvar. Mesma coisa o modelo. Criar novo campo. Já vem preenchido. Só salvar. E aí, eu posso fazer isso com todos os campos que eu quiser. Só ir aqui, né? Criar novo campo. E aí, vai preenchendo. O sistema vai fazer o preenchimento. Bem tranquilo. Feito o preenchimento disso, eu salvo aqui embaixo. E agora, o que falta é a gente colocar esses campos lá no nosso produto. Então, eu vou voltar lá em cadastro dos produtos. Vou entrar aqui no nosso mouse e teste. E aí, pode ver que aqui embaixo apareceram os campos que antes não existiam, né? Então, ele colocou o nosso com fio, sem fio. O campo da marca e o campo do modelo, que são os campos obrigatórios. Então, dessa forma, a gente consegue consultar se a categoria precisa de algum campo. E consegue colocar esses campos no cadastro do produto para já mandar o produto lá para o mercado livre todo preenchido, né? Então, para isso que serve esse campo customizado que a gente tem no sistema. Recapitulando, né? A gente vai aqui em preferências, sistema, campos customizados e depois em preferências, cadastros, categorias de produtos para consultar os campos, né? Então, toda a categoria que eu criar no Bling, eu posso clicar em cima dela, coloco o nosso campo genérico aqui e o sistema vai me mostrar quais são os campos customizados de cada categoria. e se tem algo obrigatório ou não. Então, dessa forma, eu consigo garantir que o nosso cadastro vai estar completo. Aqui para o nosso produto, eu vou deixar de propósito sem preencher esses campos, porque como eles são obrigatórios, quando eu tentar fazer a integração desse meu produto sem preencher eles, vai dar erro. Então, como eu quero mostrar para vocês o erro, eu vou deixar esses campos em branco de propósito. Então, eu vou voltar aqui só sem salvar, para depois a gente fazer, forçar ele a dar esse erro para a gente. E com isso, então, a gente encerra essa parte da configuração de produtos. que eu vou deixar de fazer. Então, eu vou deixar de fazer. Então, eu vou deixar de fazer. Obrigado.